Fala, galerinha ligada aqui no blog do Futehawks. Estamos aqui hoje, galera, com mais um vídeo de PES 2017. E hoje, galera, mais um jogo clássico aqui no canal. Duelo entre Barcelona e Real Madrid, galera. Vamos que vamos. Aqui, galera, nível estrela, 10 minutos. Coloquei até prorrogação em pênaltis, porque vai ter que sair algum ganhador, né, galera? Vamos lá, então. A galera toda já vai mandando aí, mande seu comentário, deixa um like aí, meu filho. E se liga, porque vai ser um jogaço, galera. Vamos que vamos. Barcelona e Real Madrid fariam também a final da nossa Champions League clássica. Competição que rolou aqui no meio de semana, né, galera? Acabou que deu tudo errado e eu tive que fazer os jogos de novo. Acabou dando o Barcelona e o Milan na final. Ficou todo mundo com aquela água na boca de ver o que ia acontecer entre Barcelona e Real Madrid. Então, vamos saber agora, galera. Vamos lá, velho. Está aí os dois times. Dois times do... Tanto o Barça como o Real Madrid, que reúnem craques aí de todas as épocas. E vamos lá, velho. Puiol de um lado, puxando o time. E do outro ali, Alfredo de Stefano. Um dos maiores craques da história do Real Madrid, o de Stefano. Está aí os dois times. A galera pira o cabeção aqui. Hoje é dia de Natal, né, galera? Então, Feliz Natal para todo mundo. Para você que está aí pirando o cabeção no Natal. Para você que comeu peru a noite toda. Só não sente no peru, pelo amor de Deus, né? Mas pode comer à vontade. E vamos lá, velho. Está ali o time do Real Madrid. Com Zidane, Puskas e companhia. E vamos lá. Já rola a bola por aqui. Vem para cima o Barcelona. Grandes jogos clássicos aqui no Futebol aqui todo domingão. Às duas horas da tarde. Vamos lá. Toca a bola por aqui o Barcelona. Kuma. Toca a bola aqui do lado. Stuttgart. Vem para cima aqui, Rivaldo. Laudrup. Dinamarquês, Laudrup. Vamos lá. Ferrer. Vem trazendo aqui o Ferrer. Cruzamento do Romário. Fez a defesa ali o goleiro. Vamos lá. O goleiro do Real Madrid é o Cacilhas, né? Goleiro que ainda está em atividade hoje, né? Impressionante sair do Real Madrid. Até hoje não me conformo do Cacilhas ter saído do Real, né? Olha o Rivaldo. Já corta a zaga por aqui, o Rivaldo. Vem costurando bem a zaga. Dá um chute ali truncado, o Rivaldo. O Rivaldo fica muito louco, né? Esse uniforme do Barcelona é muito bonito, cara. O uniforme da capa, né? Sou fanzaço desse uniforme. E vai bater o escanteio aqui. O Ronaldinho Gaúcho. Bateu ali o Ronaldinho. Vem para cima o Barcelona. Sai do gol ali. Iker Cacilhas para fazer a defesa. Real Madrid-Barça. Um dos maiores clássicos do mundo, né? Uma rivalidade incrível entre os dois. E vamos lá. Olha lá o Drup. Deu combate lá. Vem o Real Madrid. Zidane. Tocou aqui com o Puskas. Vem para cima na marcação ali o Sergi. Olha o Puskas. Vem trazendo aqui o húngaro. Puskas quer aquele jogador gordinho também. E o Zubizarreta faz uma defesaça por aqui. O Real Madrid chega com perigo também. Olha lá. Linda jogada do Real Madrid. O Puskas deu um trabalhão ali do lado direito do campo. E vamos que vamos. Bateu para frente aqui o Copa. Vem para cima o Real Madrid. Vamos lá. Ronaldinho Gaúcho. Para puxar o contra-ataque ali o Ronaldinho. Já toca com o Rivaldo. Puxa o contra-ataque o brasileiro. Rivaldo que chegou a ser o melhor do mundo jogando com a camisa do Barça. Vem trazendo ali o Rivaldo. E a marcação do Real Madrid se recupera ali. E alcança o Rivaldo. Caramba. Tem um foguete no tobo. O zagueiro do Real Madrid ali. E o Romário já deu uns tapas no cara ali. Romário e suas encrencas. Já deu um tapa no cara. O zagueirão caiu de bunda ali. Kuma. Tenta ganhar de cabeça. Vem trazendo aqui o Real Madrid. Grandes jogos aqui no Fute Rock. E hoje à noite tem NFL. Às 9 horas da noite. Vamos lá. Tenta jogada por aqui. Olha o Puyol. Toca a bola aqui atrás. Vem para cima o Real Madrid. Tocou o Ronaldinho. Vem trazendo aqui o Ronaldinho Gaúcho. Vai Ronaldinho. Vamos lá. Toca a bola aqui do lado. Olha o Stuttgart. Tem grandes jogadores. O Barcelona e o Búlgaro. É um dos maiores que já vestiram a camisa do Barça. O Stuttgart. Toca a bola aqui do lado. 21 minutos de jogo. O Real Madrid vem tentando achar o caminho ali. Para entrar na marcação do Barcelona. Pressiona aqui atrás o Ronaldinho. E erro. Sai tocando aqui com o Redondo. Olha o de Stefano. Tocou ali com o Puskas. Vem trazendo ali. Copa. O francês do lado esquerdo. Cruzamento do Real Madrid. Defendeu ali o Zubizarreta. Vem com perigo o time do Real Madrid. Olha o Barcelona. Vai levando sufoco. E o Puyol não pensou duas vezes. O Puyol já deu uma delenhadora ali. Já mandou a bola lá para longe. E vamos lá. Bate escanteio aqui o time do Real. Puyol Zubizarreta de novo. O Zubizarreta. Segura o goleiro espanhol. Numa defesa. Em duas defesas épicas ali. O goleirão Zubizarreta. Não é todo mundo que gosta do Zubizarreta. Era um goleiro que de vez em quando fazia umas cagadas. Mas está pegando muito. Olha o Zubizarreta. Puyol na marcação ali do Copa. Toca a bola aqui atrás. Fica com ela aqui o capitão Carles Puyol. Vem trazendo o Puyol. Vamos lá. Toca a bola por aqui o Barcelona. Ronaldinho. Olha o contra-ataque que o Barça puxa. Tenta jogar daqui o Ronaldinho. Vamos lá. Real Madrid já fecha a porta por ali. Vem para cima o Barcelona. Romário. Tocou aqui do lado o Romário. Vem para cima o Loutro. Loutro defendeu o Cacilhas. Estava impedido ali. A bola pegou no Rivaldo, cara. Ia ser gol do Barcelona. A bola pega no Rivaldo que estava impedido ali. O Rivaldo fica no meio do caminho. Vamos lá. Bateu para frente ali o Cacilhas. Só tem jogaço aqui no Fute Rock. Vamos lá. Toca a bola lá o Drup. Tentou o passo lá o Drup. E o zagueirão Santa Maria estava ali. Zagueiro uruguaio. Olha a jogada aqui atrás do Real Madrid. Vamos lá. Toca a bola por aqui. Gento. Vem trazendo ele ali. Dá o desarme ao Barcelona. Chegou firme ali o Puyol. Puyol até agora vai tendo um trabalhão ali atrás. Toca a bola aqui o Romário. Vem trazendo o Romário. Jadreba dois ali no mesmo tempo. Vem trazendo o baixinho. Tocou aqui com o Ronaldinho. Vamos lá. Muitos brasileiros aqui com a camisa do Barça hoje. Vem para cima ali o Real Madrid. Toca com o Copá. O Real Madrid vem tocando bem a bola. Toca a bola aqui atrás. Olha o Real Madrid chegando ali. Para fora. Para fora. O Real Madrid está afim de meter a manjuba no Barcelona. Olha. O toque aqui do lado Puyol. Deu combate errado ali. E o chutaço passou perto ali do gol do Zubizarreta. Até agora um jogaço galera. É lá e cá. A galera pira o cabeção aqui no Fute Rock. Tenta jogar daqui atrás. Cacilhas. Bateu para frente por ali. Kuma. Faz a defesa ali. Faz o desarme ali o zagueiro holandês. Toca a bola aqui Santa Maria. Vamos lá. Vem para cima na marcação de Stefano. Toca a bola aqui para trás. Olha o Real Madrid chegando aí. Tocou a Lizidane. Vai filho. Vai filho. Dá combate aí velho. Vamos lá. Ferrer. Tocou a bola por aqui. Olha o Stoetkov. Toca a bola aqui do lado. Vem para cima aqui o Rivaldo. Vamos lá Rivaldo. Conduz bem a bola por ali o brasileiro. Linda jogada do Rivaldo. Santa Maria foi esperto por ali. Fez a cobertura certinha. Que coisa hein mano. Está difícil enfrentar o Real Madrid aqui. E vamos para o segundo tempo hein galera. Vamos lá. Galera toda mandando braço aqui nos comentários. Toca a bola aqui do lado. Vem para cima o Real Madrid. Rivalidade Real e Barcelona pegando fogo. Aqui no Fute Rock. O toca aqui do lado. Romário. Vem trazendo ali o Romário. Tocou com o Ronaldinho. Olha o Ronaldinho Gaúcho. Deixou o zagueiro ali no chão. Cruzamento do Ronaldinho. Ganha o escanteio Barcelona. O Rivaldo estava ali para acertar a cabeçada. E vamos lá. Bateu ali o Ronaldinho Gaúcho. Tentou a jogada. E o Cacilhas fica com ela ali. Um jogo bem marcado. Os duas equipes estão com tudo no ataque. Toca a bola por aqui o Real Madrid. Está aberto o Barcelona. Foi fominha ali. Foi fominha ali o Guento. Uma bela bola aqui. Vamos lá galera. Até agora. Tem que trocar bastante passos aqui. O Real Madrid é um time mutante. Muito bom o time do Real Madrid. O Barcelona vai ter que usar toda a sua inteligência. Para passar por eles. Olha o Ronaldinho. Tentou a jogada. Ganha o escanteio aqui o Ronaldinho Gaúcho. Vai me ficar pricha aí. Bateu aqui o Ronaldinho. Vem para cima o Barcelona. Não consegue a finalização. E o juiz está dando o pênalti para o Barcelona. Caiu na área ali. Eu não entendi nada. Não entendi bolhufas do que aconteceu. Olha lá. Foi no Laudrup a jogada. O Laudrup se jogou dentro da área. Se jogou ali. Maicou o Laudrup. Quem vai bater é o Rivaldo. Vai Rivaldo. Capricha. Vem para cima aqui. O brasileiro Rivaldo. Camisa 11. Bateu o Rivaldo. 1 a 0 para o Barcelona. Rivaldo abre o placar. Um pênalti cavado por ali pelo Laudrup. Jogador inteligente. Michael Laudrup caiu na área. O juizão engoliu a dele. Vamos lá. 1 a 0 para o Barcelona. Olha o lance. Que polêmico. O cara quer criar uma gelatina ali. Meu filho. Pelo amor de Deus. Sejamos sinceros. O cara não fez nada nele. Mas futebol é malandragem. Vamos lá. Sergi. Já rouba a bola aqui. O lateral do Barça. Vem trazer o Barcelona. Ronaldinho. Olha a jogada aqui do Ronaldinho. Vamos lá. Tem bastante arranque. Ronaldinho. Chamou para dançar ali o zagueiro. Vem trazer o Ronaldinho. Tentou ali o lance. E a bola fica aqui com o Barcelona. Toca a bola aqui do lado. Sergi. E o Rivaldo não acompanhou a jogada ali. 58 minutos. E vamos lá galera. Toca a bola aqui do lado. Stoichkov. Vem trazendo o Ristro Stoichkov. Olha a batida do Stoichkov. Passa perto ali do ângulo do Cacilhas. Grande jogada do Stoichkov. Vamos lá. Bateu para frente aqui o Cacilhas. Vem para cima o Real Madrid. Tem que correr para empatar o jogo. Os merengues. Vem para cima o Real. Toca a bola ali. Guardiola na marcação. Puskas. Está com a bola no pé aqui o húngaro. Tocou para o Puskas. Vem para cima o Real Madrid. Na jogada. Caiu ali o Copá. Caiu de bunda ali no gramado. Sujou o ânus de grama. E vamos que vamos. 65 minutos de jogo. Vem para cima aqui o time do Barça. Toca a bola aqui do lado. Olha o Real Madrid. Vem tocando bola. Lançamento longo. Copá. É ele no mano a mano aqui com o Puyol. Para fora. Mais uma vez o Real Madrid chega ao ataque. Vai chegando cada vez mais com perigo. O Barcelona é um time que vai muito para o ataque. Oferece o contra-ataque para o Real Madrid. E vamos lá. Toca a bola por aqui. Ronaldinho. Vem para cima aqui o Real Madrid. Toca a bola aqui do lado. Olha como vem para cima o time do Real Madrid. Dá o combate aqui a zaga. Vem para cima ali. Olha a jogada do Guentos. O Bizarreta de novo ele. Vai pegando tudo. O goleiro do Barcelona. Que atuação do Bizarreta. Vamos lá. Vai bater esse canteio aqui o Ferrer. Bateu ali o Ferrer. Nossa rapaz. Achei que tenha sido o gol. Não entrou por pouco. O erro cabeceou ali. A bola passou perto do gol. E eu achei que já tinha ido para o saco. Vamos lá. Toca a bola por aqui. Kuma. Vem trazer o Barcelona. Até agora o Real Madrid vai jogando tudo e mais um pouco. O Barcelona fez o golzinho com o gol cavado. E está lá velho. E estava impedido. Estava impedido ali o Guento. Estava impedido ali. Caiu ali. Olha lá. Estava totalmente impedido. Estava com o nariz à frente da zaga ali. Caramba, meu. Eu nunca ganhei uma partida tão sem vergonha que nem essa, né? Eu estou merecendo perder esse jogo aqui. Mas é porque o time do Real Madrid é muito bom, né? É inteligente o time. O time se posiciona bem. E o Barcelona está morrendo em campo. Vamos lá. Romário. Olha como joga o Real Madrid. Sensacional a atuação do Real. Eu vou mudar o time, né? Vou mudar porque esses caras aqui já estão... É só o estado do meu time. Está bom, né? Vai entrar Raji no lugar do Rivaldo. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Luiz Henrique. Vai entrar. Vai sair o Romário. E vai entrar... Deixa eu ver aqui. Ah, vou deixar o Romário, vai. Vou deixar o Romário mesmo. É só entrar. Jorge Raji em campo. O Romeno vai entrar com tudo. Vamos lá. Raji em campo. Bateu para frente ali o Cacilha. 71 minutos. A galera mandando brasa aqui no Fute Rock. Muito obrigado para você que está assistindo aí. Vamos lá. Tenta o toque aqui atrás do Real Madrid. Olha o passe longo. Tenta a jogada. Vem para cima o Real Madrid. Olha a jogada do Real. Zubizarreta. De novo ele faz a defesa. Defesaça ali do Zubizarreta. Atuação homérica do goleiro do Barcelona. Vai segurando o Real Madrid com tudo. Olha o Real Madrid de novo. E agora é o gol, né? Agora não teve jeito de segurar mesmo. Poucas vezes eu enfrentei um time que eu não consegui segurar, cara. Eles vêm para cima com tudo. O ataque empata o jogo, Real Madrid. Meu Deus, cara. O Barcelona não veio para o jogo. Vem para cima aqui o Raji. Olha o Real Madrid como joga. Toca a bola aqui com o Sergi. Vem trazendo o Sergi. Cruzamento aqui atrás. Tenta a jogada aqui o Real Madrid. Lá o Drupi. Olha o Lá o Drupi. Pegou na barreira. Vai entrar. E o gol é o contra do Real Madrid. Pegou no Sanches ali a bola. Na jogada do Lá o Drupi. E este é o jogo mais bichado da história, velho. Olha só. Bateu o Lá o Drupi. Num gol de churrasco, hein, velho. Olha lá. E este é o clássico gol de churrasco, hein. Olha o Lá o Drupi. Olhou. Bateu o Lá o Drupi. A bola pegou no mamilo do Romário. Na perna do zagueiro. O Cacilhas já estava vendido no lance, ó. Eu não entendi porque que o Cacilhas caiu, né. Por que que ele caiu, eu não entendi. Só sei que a bola morreu no fundo da rede. É, velho. Já comecei. Você pode ver que eu comecei o Natal cagado já, né. Já comecei aqui com sorte. 78 minutos de jogo. Barcelona e Real Madrid vão travando um duelo esquisito por aqui. Vamos lá. O Real Madrid joga aqui num condenado pra empatar o jogo. Faz gol impedido. O goleiro pega tudo. Quando eles conseguem fazer o gol, vou eu lá, dou um chute ridículo e faço gol contra. Meu Deus, hoje eu estou tendo o dia de Konami, hein. Tá parecendo, eu tô parecendo a Konami hoje. Fazendo gols ridículos. Vamos lá. Olha o Stoetkov. Linda a defesa ali do Cacilhas. Eles não sentaram em cima da batalha. Vem pra cima aqui o Real Madrid. Toca a bola aqui atrás. Cacilhas. Ferrer. Vem trazendo ali o Real Madrid. Toca a bola aqui atrás. Raji. Olha o jogado. Stoetkov. Lindo o passo do Stoetkov. Vem pra cima ali o Laudrup. Deu a entrada ali o Real Madrid. Redondo. Vem tocando a bola aqui atrás. Copa. Toca a bola ali. Kuma. Vai, cara. Vai, cara. Vai. Olha o Barcelona. Sai jogando errado aqui o Barça de novo. Vem pra cima o Barcelona. Olha o Real Madrid. Tenta tirar ali a bola. E a bola pega ali no... No Puiol. E vamos lá. Uma loucura, hein, galera. Tá doido. O Juizão vai dando amarelo ali. E é escanteio pro Real Madrid. Vai bater curto aqui o Real Madrid. Vamos lá. Bateu a bola por aqui. Vem pra cima ali o Sérgio. Cruzamento do Real Madrid. Empata o jogo, Real Madrid. Que jogaço aqui no Fute Rock. Copa faz o gol. Que isso, hein, meu filho. Copa faz o gol. No fimzinho do jogo. Olha o cruzamento. A bola passa por todo mundo. E o francês pega de primeira pra empatar o jogo 2x2. Puta vida, cara. Que jogo maluco aqui no Fute Rock. Vem pra cima por ali. Stoetkov. Olha a entrada do Real Madrid, cara. Vem pra cima o Real Madrid. Vamos lá. Raj. Tenta a jogada por aqui. Toca atrás. Guardiola. Tenta a roubada de bola. Vem pra cima o time do Real Madrid. Tão no ataque de novo. E a bola sai por ali. E vamos lá, velho. Uma loucura, hein, galera. Bateu pra frente ali o Zubizarreta. Stoetkov. Vai, fi. Raj. Toca a bola aqui com o Serge. Deu passe ali pra lá o Drup. Vem trazendo o Real Madrid. Bateu pra frente. Ferrer. Toca a bola por aqui o Barcelona. Olha o Real Madrid. Quatro minutos. Deu acréscimo pra fora. Errou ali o Copá. Dois a dois o jogo. Um jogaço. Bateu pra frente ali o Zubizarreta. Vai entrando o Ronaldo. No lugar do Puskas. E o fim do jogo, galera. Vamos pra prorrogação, hein. Mãe do céu. O que que é isso, cara? Vai sendo um jogaço aqui. E vai entrar Luiz Henrique no lugar. Luiz Henrique é MLG, né. Vai entrar no lugar aqui do Laudrup. Luiz Henrique no lugar do Laudrup. Deixa eu ver quem mais aqui. Tá bom, né. Só vou colocar o Luiz Henrique em campo. E vamos lá, né, galera. O Barcelona não tá nem aí com a marcação. Vai pra cima do Real com tudo. E vem trazendo aqui o Stoetkov. Toca a bola aqui do lado. Ferrer. Tocou com o Luiz Henrique. Vem trazendo por ali. Bela jogada do Luiz Henrique. Ferrer bateu na zaga. Ronaldinho. Tenta ficar com ela aqui. O Barcelona. Toca a bola aqui atrás do Real Madrid. Vem pra cima na jogada. Santa Maria roubou a bola. O Stoetkov tá lá. 3 a 2. Barcelona na frente de novo. Stoetkov. Stoetkov. Que finalização de categoria do búlgaro. Bobinhou ali atrás do Real Madrid. O Stoetkov pega a bola e faz o gol. Que gol, hein. Olha lá. Saiu jogando errado aqui o Santa Maria. Roubou a bola. E de cobertinha, né. Bateu de cobertinha ali em cima do Cacilhas. Stoetkov põe o Barça de novo à frente no placar. Vamos lá. 3 a 2. Um jogo onde tudo pode acontecer. Tira a bola aqui o Guardiola. Aí, meu filho, vai. Ô, louco, mano. Puta, que pariu. O cara mete o carrinho no meio campo. O Juizão deixa rolar, hein. O Juizão não tá nem aí com o peixe. Olha lá. Olha. Olha. Deu nas pernas ali do Luiz Henrique. E quem vai vir pra cobrança vai ser o Raji, né. Duvido que você guarda do meio campo, Raji. Vamos lá. Bateu o Raji. A bola vem. Nossa. A bola pegou uma curva totalmente pra fora. Bateu mal ali o Raji. Vamos lá. 95 minutos de jogo. Toca a bola aqui atrás do Real Madrid. O time do Real Madrid não vai desistir assim também, não. Ronaldinho Gaúcho. Vem pra cima aqui do lado. Olha o jogado do Ronaldinho. Falta em cima dele. Acabou a falta ali o Ronaldinho. E vamos que vamos. Vamos ver se eu bato aqui desse lado mesmo. Ronaldinho. Ronaldinho. Nossa. Na trave. Uma batida com muito efeito ali do Ronaldinho. Contra-ataque do Real Madrid. Guento. Vem trazendo aqui o Guento. Não desarme o Ferrer. Que desarme. Vem pra cima o Real Madrid. Olha o Barcelona. Tenta puxar o contra-ataque. Estão metendo a sabuga aqui dentro de campo. Vamos lá. Ferrer. Vem pra cima o Real Madrid. Olha o Barcelona ali. E o Real recupera a bola. Vai puxar o contra-ataque e tudo outra vez. Agora o Real Madrid. É lá e cá, velho. Que jogo. Lançamento longo. Tira dali o Barcelona. E o Zubizarreta bateu pra frente. Vamos lá. Vem pra cima aqui o Romário. Olha a jogada do Romário. Tenta completar o lance. Completa a jogada do Romário. Defendeu ali o Cacilhas. No chute do Ragi. 3x2. Tudo pode acontecer nesse segundo tempo, hein. Real Madrid vai vir com tudo pra cima. E vamos lá, velho. Jogaço aqui no Fute Rock. Sai tocando bola por aqui o time do Real. Vamos lá. Bateu pra frente. Sérgio. Tenta jogar daqui atrás. Olha o Ronaldinho. Stoetkov. O Real vem tocando bola ali no meio campo. Vai vir pra cima com tudo no ataque. Vamos lá. Toca a bola por ali. Olha o Real Madrid. Puyol. E o Desarme ali em cima do Zidane. Eu não sei agora se é o Zidane ou se é o Ronaldo. Tudo careca. Isso complica a vida do narrador, né. Vamos lá. Eu acho que todo careca devia usar uma tinta na careca, né. Porque não dá pra conhecer quem é quem. Vamos lá. Toca a bola por aqui. Vem pra cima ali o... O time do Real. Olha o Barça. Pressiona aqui atrás com o Pepe Guardiola. Tocou atrás aqui com o Zubizarreta. Sai tocando bola o Barcelona. E sai tocando bonito. Ronald Kuma. Vem trazendo o zagueirão. Ele quer um Líbero também. Fez o papel de Líbero certinho agora, né. O Kuma. Vamos lá. Tocando bola aqui atrás o Real Madrid. Romário. Na marcação ali atrás. Tem cinco minutos o Real Madrid pra tentar empatar o jogo. Ganha de cabeça aqui o Ronaldo de Kuma. Toca a bola aqui com o Romário. Vem pra cima o Romário. Deixou o zagueiro falando sozinho. Cruzamento aqui com o Ferrer. Olha o que o Ronaldinho quis fazer, hein. Nem é folgado, né. Nem é abusado. Quis fazer um gol de meia bicicleta ali o Ronaldinho Gaúcho. E um clássico à altura de um clássico, né, galera. Olha lá. Vem tocando bola aqui o Real Madrid. Barcelona na marcação. Ferrer. Toca a bola aqui do lado. Romário. Dá o passe em profundidade ali, Romário. Lindo passe pra jogada. 4 a 2. Agora sim. Fecha as pregas do caixão ali. O Barcelona. Linda jogada do Ronaldinho, hein. Um dos raríssimos gols de cabeça do Ronaldinho Gaúcho. Olha que jogada, hein, galera. A troca de passes por aqui. Lindo passe do Romário. O Stoetkov trouxe. O cruzamento e o Ronaldinho de cabeça. O Búlgaro, o Stoetkov. Apareceu pro jogo, hein. Apareceu e... Fez bonito ali o papel dele nessa prorrogação. Fez um gol e deu uma assistência. E tá lá, galera. A vitória do grande Barcelona. 4 a 2 na prorrogação. Vence o Real Madrid. E o Cacilhas está dando um xilique de vera-verão ali. Tá aí, galera. Uma partidaça por aqui. Espero que a galera tenha gostado, pessoal. Todo domingo aí, às 2 horas da tarde, vai estar saindo agora. Jogos clássicos. E o Barcelona, olha lá. 14 chutas e a gol pra cada lado. E os dois times acertaram 8 vezes a gol. Tudo igual ali nas estatísticas. Muito obrigado, então, galera. Melhor em Campos, Stoetkov. Valeu, galera. Hoje à noite tem futebol americano, às 9 horas da noite. Valeu, galera. Um abração. Feliz Natal. E vida longa ao Fute Rock, galera. Valeu. Fui. E vida longa ao Fute Rock.